Zagueiros, o de santo, o grandalhão também por ali, Igor Rabelo subiu de cabeça, Otero, GOOOOOOOL! Do Atlético! É de Otero, pequenino Otero! Um metro e sessenta e cinco de altura, subiu o Igor Rabelo, Otero se movimenta, dá um peixinho na bola, manda pro gol, balança a rede do Vasco! Um para o Atlético, zero pro Vasco, a movimentação do Otero, tava nas costas do marcador, só escorou, o Atlético abre o placar na Independência! Olha o toque do Igor Rabelo, a posição do Otero, um para o Atlético, zero pro Vasco! Comemora o Otero, o venezuelano Otero fez gol na rodada passada, autorizado o Rossi, vai pra bola, olha o fixo na bola, correu, bateu, é gol! GOOOOOOOL! 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 Do Vasco! É de Rossi cobrando o pênalti! Mostrou personalidade na cobrança, bateu forte de chapa, com o goleiro caindo pro outro lado, o Vasco deixa tudo igual! Imediatamente o Vasco empata, um para o Atlético, um pro Vasco, olha a cobrança do Rossi, nem precisou botar a bola no canto, só tirou do goleiro e saiu pra comemorar com o passinho! Um pro Atlético, um pro Vasco, tudo igual e o jogo esquenta de tocar! Aí o Rossi encara a marcação, tem confiança, joga pra área, dominou, bateu, Marcos Júnior! GOOOOOOOL! 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 para o Vasco, um para o Atlético, que metida de bola do Rossi, que categoria do Marco Júnior, para dominar, encher o pé, antes que o Cleiton pudesse reagir, dois para o Vasco, um para o Atlético, no Independência. Ele dá para fazer a cobrança, vai jogar o bolo na grande área, desvia o Caça, é Otero, 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 o grande Otero no fundo do barmente, estava lutando desde o primeiro tempo, batalhando, buscando, chutando, já meteu uma bola na trave, está gostando de fazer gol, o grande Otero, ele vai para o fundo do barmente, desafoga o povo preto e branco aqui no morto, Otero, 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 o grande Otero do galo aos 15, manda para o fundo do barmente, agora no placar, para o Atlético, zero para o Vasco, o Damião, Vasco, alô Cleiton, eu estou com você meu goleirão, Rossi, caixa, 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 gol do Vasco, Rossi, camisa número 7 no fundo do barmente, um para o Atlético, um para o Vasco, olha o Rossi, na ponta direita ele domina, tenta a caminhada, faz o lançamento de bola na grande área, Patrick falhou caixa gol do Vasco Patrick tava marcando o jogador Vasco caindo o Marcos Júnior vem pra fazer o gol, a bola passa por sobre o Patrick, ele mata no peito, e na caída da bola ele dá um chutão e mete pro fundo do margante, o Vasco faz um gol ao 49 da etapa final aqui no morto o resende pé direito, levantamento feito pra dentro da grande área chega subindo pro gol a bola sobrou, olha o toque de cabeça otero em placo gol é do galo otero aproveitando a cobrança do escanteio o desvio na primeira trave, ele chegou fechando no peixinho fazendo o primeiro gol no morto a defesa do Vasco ficou totalmente estática depois do desvio na primeira cobrança e fechou de cabeça o otero nas costas da marcação pra fazer o primeiro gol do jogo que eu confirmo 15 15 do segundo tempo otero 80 na camisa faz Atlético 1 Vasco 0 o árbitro autoriza a cobrança de pênalti a favor do Vasco caminha pra bola pé direito chutou e placou gol é do Vasco é do Vasco Rossi na cobrança de pênalti pé direito na bola o chute no canto esquerdo do goleiro Clayton que caiu pra direita e o Vasco consegue o gol de empate do orto Rossi na cobrança de pênalti eu confirmo 21 minutos passados no segundo tempo 21 da segunda etapa a imensa torcida bem feliz vibrando em todo o Brasil com esse gol de empate que pode iniciar a virada e quando o assunto é virada nós já sabemos o Vasco é sim o time da virada o time do amor Rossi na cobrança de pênalti empata o jogo no estádio Independência Vasco 1 Atlético também 1 o Rossi para na frente da marcação na passada larga conseguiu os 3 dedos cruzamento para dentro da grande área a ajeitada Marco Júnior chutou e placou gol é do time da virada é do time do amor o trem bala da colina vira o jogo no Atlético Mineiro para cima do galo para cima do galo no cruzamento do Rossi o domínio do Marco Júnior e a bomba de pé direito para o fundo das redes é o gol da virada do Vasco o Vasco consegue a virada no orto Marco Júnior aos 49 49 49 do segundo tempo explodindo a torcida do Vasco em todo o Brasil e o placar do Independência agora marca Vasco de virada 2 Atlético 1 Independência bateu o pé direito na marca do pênalti Rabelo de cabeça Otero Barbante Neles Galo Gol Otero é do Galo 14 minutos do segundo tempo se não vai na técnica vai na insistência vai na raça para ser galo um toque de cabeça do Igor outro do Otero na segunda trave a queimar roupas embate no travessão ele coloca a bola para o fundo da rede está aberto o placar na Arena Independência e aberto para o Galo Roma no Otero 80 nas costas de cabeça sobai chutinho 1 a 0 no placar e o detalhe Lohana Lima Rossi para a bola correu pé direito bateu no meio do gol Gol Rossi É do Vasco empata o jogo na Arena Independência 21 minutos e meio do segundo tempo batendo o pênalti cometido pelo Patrick em cima do Marrone Rossi bate de pé direito desloca o goleiro empata o jogo aqui no Urto Roberto perdeu a paciência de vez Rossi cortou para a esquerda na intermediária cruzou de pé direito na área para o Marcos Júnior dominou bateu para o gol gol Marcos Júnior é do Vasco é do Vasco 48 minutos do segundo tempo na Arena Independência o Vasco vira o jogo em mais um vacilo do Patrick lançamento que sobra nas costas dele Marcos Júnior domina e fuzila para o gol entrou na etapa complementar e vai mudando a história do jogo Marcos Júnior vira o jogo para o Vasco 19 nas costas 2 a 1 no placar Roberto um escanteio para o Galo Vinicius levantou para a área Lula cabeçada o toque está lá Alteiro gol do Galo na bola levantada corte parcial da Zaga do Vasco mova a bola na ponta esquerda cabeçada do Alteiro para o fundo da rede na marca de 15 minutos 15 de bola roubando 15 galera é o segundo ato de espetáculo e no placar do Superfutebol da Tupi quando a rede balança a galera do Galo vibra de montão o Otero camisa no número 80 agora no placar você confere Atlético Mineiro tem um Otero zero chance do Vasco empatar partiu para a bola perna direita bateu está lá um do Vasco Rossi na cobrança de pênalti pênalti sofrido pelo Marrone Patrick cometeu o pênalti e o Rossi foi lá e colocou a bola no fundo da rede na marca de 21 minutos 21 de bola rolando o segundo tempo do jogo empata o Vasco no Independência Rossi camisa número 7 quando a rede balança a galera do Vasco vibra 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 de montão agora no placar do Superfutebol da Tupi está tudo igual tem um gol do Rossi de pênalti Atlético também também o Botero é gol 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 do futebol aí Rossi 1 a 1 tudo igual na Independência Wellington apresentou foi o jogador Pikachu dominou clareou aliás o Rossi cruzou para a área dominou vai fazer bater é gol é gol é gol do Vasco Marco Júnior o Vasco é o time da virada e faz o gol Marco Júnior vira em cima da rava até acabar aos 49 minutos na bola do Rossi pela direita faz o cruzamento na medida domina no peito o Marco Júnior ele fuzila para o fundo da rede é a virada do Vasco num lance rápido esperto o domínio e o gol do Vasco Marco Júnior é o nome da emoção quando a rede balança a galera do Vasco vibra 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 de montão agora no placar do super futebol da turma está lá Vasco Vasco da gama tem dois Atlético é gol é gol é gol é gol é gol é só é gol é gol é só é gol Vasco Vasco o fim é gol no futebol 2 a 1 2 a 1 a virada Wellington Campos levantamento marca penal quem chega é gol 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 Pequenho, grande, Otero! Otero, Otero, Otero! Aos 15 minutos da primeira etapa, pegando a rebapa do Igor Rabelo. Pegando a rebapa do Igor Rabelo. Otero, o cuca legal baixinho, o pequenino Otero. O pequenino Otero, bom de bola, abre o placar dessa alegria. Alegria, alegria, sorria. Sorria, aliviada, amassa, Tadikana aqui no Otero. Aqui no Otero, o pequenino Otero. Vai dentro, ele tem as costas agora. Um pro galo. Era o para o Vasco. Vital! O Pikachu, o olho no olho com o Cleiton, vai que é sua, Cleiton, vai que é sua, Cleiton, vai que é sua, Cleiton, bateu. É gol! Gol! Do Vasco! Rossi! 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 Aos 21 minutos. Camisa 7, Rossi! Pra alegria do time do Vasco da Gama! Tudo igual aqui no Otero. Um pro galo, um pro Vasco e tal. O Vasco vem com o Rossi, ele é bom de bola demais. Levou pro meio, cruzou o segundo pau. Olha o Patrifano, vai fazer bater gol! 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 Do Vasco! Marcos Júnior. Marcos Júnior! Fiquei na dúvida se ele é o Gabriel Marcos Júnior. Marcos Júnior faz o gol do Vasco aqui no Indepa. Em mais uma fala de Patrick. O Vasco vira, vira, vira. Agora, dois pro Vasco. Um pro Galo. Vital! O Vinícius que acabou de entrar pra fazer a cobrança desse canteio e bola na grande área. Cabeçada, carimbou! Gol! 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 Do Galo! Atlético Mineiro! É do Atlético! Na cobrança desse canteio de Vinícius, raspada de Igor Rabelo. E na sobra foi Otero na segunda trave, condição duvidosa. A bola foi pra dentro do gol. E o Atlético abre o placar com o gol ainda a confirmar. Mas muda o placar da alternativa. Atlético Mineiro. Um! Um, o Vasco da Gama. Rossi, na entrada grande área, parte o pé direito. Carimbou! Gol! 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 Gol do Vasco! Rossi! Batendo um pênalti, o goleiro nem saiu na foto, bola a meia altura. Pelo lado esquerdo, o goleiro foi deslocado para o canto direito do Cleiton Rossi. E empata o jogo no Independência, tudo igual e muda o placada alternativa. Atlético Mineiro. Tem um Vasco da Gama. Tem um e a legenda é sua. Aumenta o Campos, os braços pediu, recebeu, Rossi levou para o pé esquerdo, uma chuta de três dedos, bola na grande área. Matou no peito, marca o Júlio para o gol, carimbou! Gol, 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 gol! Ai, que cagadão! Gol! Laço do Vasco! Marco Júnior! Marco Júnior! Marco Júnior! O lindo gol no Orto! De três dedos, bola para dentro da grande área de Rossi. Rossi, ele matou no peito, pé direito, para dentro do gol, para fuzilar o goleiro, o Cleiton, lindo gol, o gol da virada do Vasco, é o time da virada do Vasco, é o time do Amor, com trimbala da colina e tudo no Orto, o Vasco vira e muda o placada alternativa. Vasco da Gama! Dois golaços de Marco Júnior! Atlético Mineiro! É o gol da virada, o gol para fazer a torcida do Vasco em todas as partes do Brasil e do mundo, de leste a oeste, a imensa torcida do Vasco feliz ao menos! Atenção, partiu Vinícius, fez o cruzamento na área, olha a cabeçada, gol! Atenção, partiu Vinícius, fez o cruzamento na área, olha a cabeçada, gol! Edu é Atlético! Otero, otero, o pequenino da camisa número 80, na cobrança de escanteio, a cabeçada de Igor Ladelo, a bola sobrou no segundo poste para ele, o pequenininho teve até que abaixar para bater a cabeça na bola e mandar para o fundo do barbante, Otero, abrindo o placar aqui no Indepa, otero, otero, um para o Atlético, zero para o Vasco, otero sabe o que a torcida gosta! Foi lá e fez a festa de uma tradição, Cleiton no centro do gol, vai partir o Rossi, partiu para a bola e é gol! Gol do Vasco! É do Vasco Rossi! Rossi, camisa número 7, partiu para a cobrança, com categoria, bola num canto, o goleiro no outro, empatando a partida aqui no Horto, Rossi, homem da camisa 7, põe tudo igual! Gol! Esse Rossi é danado! Sabe o que a torcida do Vasco gosta? Foi lá e fez a festa em Dilma Andrade! Ainda mais com esse empate hoje, já vai desanimando novamente de acompanhar a equipe! Olha o Vasco, penetrou, atirou e é gol! Gol do Vasco! É do Vasco da Gama! Marco Júnior! Um levantamento de bola na área, da direita para a esquerda, no segundo poste! Marco Júnior! Matou no peito e meteu a botina sem a menor chance para o goleiro Cleiton! Marco Júnior! Marco Júnior! Camisa 19! Vira, vira do Vasco em pleno Horto! Dois para o Vasco, um para o Atlético, meu caro Dilma Andrade! Brasília! Aqui é esse canteio a favor da equipe do Galo, cruzamento, toque de cabeça, alegro! GOL!!! 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 É do Galo, é do Galo, é do Galo, é do Galo, é do Galo forte vingador Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta Torcedor do Galo, é alegria, alegria Otero, otero, de cabeça, depois do desvios, cabeceou no segundo pau e jogou para o fundo do barbante Otero, camisa 80, alegrou a massa do Galo e mandou para o placar Agora, Atlético Mineiro 1, básico da gama, 0, detalhe do gol, Lucas Lutos vem em roça e para a bola, ele correu lentamente, colocou, alegria Gol Gol É do Vasco, é do Vasco, é do Vasco, é do Vasco, é do gigante da colina É gol Cruz de Malta, é gol do Vasco Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta Torcedor vascaíno em todo o planeta É alegria, alegria O Ross, o Ross, o Ross, na cobrança de pênalti, bola para um lado, o goleiro para o outro O Ross, camisa 7, alegrou a massa, Cruz Maldina e mandou para o placar Agora Atlético Mineiro 1, básico da gama, também o Ross Cristian Gama, o locutor, alegria, alegria Aqui pela direita, vai encarar a marcação, encarou a marcação, tocou na meiuca, faz o cruzamento no segundo palco, batou, vai pintar o gol, colocou, alegria Gol, 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 gol É do Vasco, é do Vasco Que tá perdendo, vai vindo a balança, as cortinas brancas, levantou no alto da cabeçada Regalo Glor Regalo Gênica Guênica P blood Festejar Pode festejar Massa atleta e canta É gol do Galo Otero outra vez festeja No segundo pau de cabeça Apunta o goleiro Fernando Miguel Um para o Galo Zero para o Vasco do Profejou Um para zero Otero balança Balança umas cortinas brancas E levanta a massa aqui no Independência Aí sim, Dadalino Vai com o pé direito, 21 cravatos Segundo tempo, Rossi correu para a bola Batida, gol do Vasco Empata a equipe Vasco ainda E não, Brano Galante Vai para o drible, Rossi faz o corte Trabala atrás jogando, busca intermediária Campo ofensivo, levantou no alto Olha o Vasco Gol Da equipe Cruz Maltina Aí não, né Brano Galante Pina, córner, 14 Primeiro pau tenta de vir Cabeçada Ladantro Gol Gol Ladantro, gol do Galo doido Otero de cabeça Quem diz que baixinho não pode fazer gol de cabeça Otero O córner cobrado O desvio na entrada da área E Otero Completou de cabeça Otero 15 minutos Um para o Maquete Zero para o Vasco Olá Lula Um barbante E Fernando Miguel Lá dentro E Guinho 1 a 0 Para o Vasco A 21 Parte o Rossi Bateu É gol Gol do Vasco Rossi Caiu para o canto direito o goleiro Cleiton Bateu no canto esquerdo Rossi No mínimo em jogadas temerárias Quantos pênaltis em sequência o atleta tem cometido Em CJ Prepara-se o time do Vasco Avançando Rossi Cruzamento Segundo pauta Livre O Vasco Chegou E é gol É Patrick Mais um Nas costas do Patrick Gol Do Vasco Gol do Vasco Marco Júnior Marco Júnior O Rossi fez uma jogada rabiscante Foi trazendo para o meio Cruzou de trivela Nas costas do Patrick O Marco Júnior dominou no peito E bateu forte o Vasco A marca de 48 Vira o jogo No Independência 2 para o Vasco 1 para o Galo CJ